Já que eu vou sair hoje, já botei na bolsa aqui minha roupa do ginásio, a toalha do ginásio, meu Deus! Vou ter roupa do ginásio, vou ter roupa de frio, porque hoje aqui em Portugal não tá... A covena não tá chegando, estamos na covena, mas hoje tá um friozinho ainda, gostosinho, né? Fora do sol, deixa eu botar no sol, olha aquele cabozinho e o friozinho. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? O vlog de hoje é que eu vou aqui no Ikea, em Portugal, pra realmente saber se é tudo barato, se é tudo bonzinho e bom do jeito que as pessoas falam, né? Então eu vou mostrar pra vocês, cara, passo a passo, deixa like aqui no vídeo, não sai desses vídeos, então vem comigo até o final! Acha que eu vou sair hoje? Ai, que isso? Plástico aqui no chão, oxê! Correndo pra encontrar com meu amigo, no metro. Aqui no Barulhento já, no metro, de Lisboa, o nome dele é Barulhento, é pra ele ter carinhoso. Já me encontrei aqui com a boneca agora, esse é o Azaf, gente, dá um oi pro pessoal do meu YouTube, dá um oi pra galera do YouTube. Olá pessoal, vocês já mexeram o rabo fazendo chucalho. Gente, o que é isso? É o que o Azaf ficou assistindo no momento? Chucalho, chucalho, faz a ver? Isso é um recado bem subliminal pra porra fazer, né? Não, não, não. A casa já começou a subir. Oxi! Estamos aqui chegando aonde, filho? No Ikea. Ikea! Aqui da Dolores, é enorme, né? Aqui parece com o Jouto Moribeca. Jouto Moribeca lá, nós morávamos em Prazeres. Eu morava em Barra de Agada. Não, é um lugar perto de nós morávamos, lá em Pernambuco, em Recife. A gente vai entrar agora no Ikea e... É enorme, hein? Tem de tudo, né? Poxa! Queria só um chocolatinho agora. Chegamos. Vem com mais um vlog com o Rico e o Azaf. Vamos subir agora a escada rolando. E vamos dar uma olhada como é lá dentro. Tá ansioso, Azaf? Não. Azaf veio comprar um cabide e não fez Azaf. Cabide não. Fez comprar o quê? Uma Arara de Roupas. Uma Arara de Roupas. Que ele vai se mudar. Então ele precisa de um guarda-roupa novo. E vai ser Arara, né? Porque lá não tem guarda-roupa. Provavelmente. Gente, que chique, né? Bolachinha pra degustar. Essa é a bolacha do quê? Essas bolachas daqui, ó. É memorável em momentos com letras e biscoitos. Não sei com sabor, porque não tá aqui. E Azaf agora vai degustar. Ah. Tem gosto aqui, Azaf. Sei lá, canela. Canela, né? E banana? Uhum. É bom. Procura outra pra degustar. Vamos lá, eu adorei essa tarde. Isso é de quê? Pega essa pra gente ver. Divida no meio essa pra gente. Vocês não vão achar. A gente vai ter comida em casa, mas... Só porque que é só pra comer bolacha. Divida essa. Essa é o ovo com água e açúcar, né? Não, amor. Ai, meu Deus. Tô comendo açúcar, tô de dieta. A gente tá lá de fora, agora a gente vai lá entrar pro lado de dentro, né? Que a gente acabou... Ah, da entrada. Era na entrada. Era na entrada. Só comer os biscoitos, né, bicho? Só veio pra brincar comer biscoitos. Nem sabia desses biscoitos, bicho. E o legal é que vende de tudo. De pronto a retrato. Cadeira pra criança, mesa. Como vocês podem ver os preços também, né? Organizadores, caixinhas. Não vejo que eu tenho meu quarto de volta, né? Estabelecer minha life pra poder comprar essas decorações. Vou comprar uns tapóer aqui, se tiver. Ou se tiver até roupa, é? Alô, esse quarto com casa de banho pirativo. Quantos euros aqui em Lisboa? Mil euros? Ai, que giro. Dezesseis euros. Tem que vir aqui, gente. Olha esse espelho. E um me falou, Azaf, passa uma porta ali, hein? Azaf passou, foi... Acho que é assim. Não, esse tudo aqui. Nossa. Olha aí, ó. Os guarda-roupa. Gente... Os guarda-roupa. Roupeiro lindo, gente. Olha, deixa eu dar um zoom aqui. Puxa! Oxi! R$ 439,00. Cabido? R$ 5,00. Perfeito, lindo. Tive uma casa em Portugal, nunca vou ter uma casa porque é tudo caro. Olha esse guarda-roupa. Perfeito. Mas eu vou levar um gênero. Mas eu vou levar um gênero. Tu acha que isso é bom esse troço vai pendurado assim no quarto? Não é no quarto, o animal. Olha o respeito com o seu tio. Meus fãs vão te pegar, tá? Na esquina. O problema é deles. Ó, respeito é meus fãs, cara. Vou pegar a banda. Minha banda. Era esse gatinho, ó. Ele achou o cabine dele quanto é, amigo? 22 euros e... 22 euros. Gostou assim? Aquele coisa que tu vai pendurar aqui. Aquele negócio que tu falou que é feio, mas feio é tu. Me respeita, viado. Minhas fãs vão te pegar. E aqui embaixo tu põe outras coisas. Oxi! Pode meter o pé assim e vai quebrar. Menino, mas esse aqui eu fui delicado também. Oxi! Eu vou tirar a sua foto da referência pra mostrar pra tu parar na caixa aí que eu quero isso. 22 euros. Ótimo. Sapateira ali, ó. Um móvel. Um euro. Cadê? Aqui, ó. Isso? Coragem, né? Coragem, né? Eu assumi meus cachos. Foi um glumeira multinacional. Comprei esse negócio aqui pra... Pra mostrar pra vocês a minha make, o tutorial. E sobre isso... Foi! Gente, eu amei esse guarda-roupa. Nossa, é muito lindo. Mas olha o preço. 155 euros. E eu tô dando meu hardware. Oxi! Oxi! Tem tudo no Ikea, gente. Todo tipo de guarda-roupa, todo tipo de... Né, Azaf? Olha! É a Lady Gaga, gente. É a Lady Gaga, gente. Eu vi essa torta aqui e eu não poderia recusar, né? Torta de avelã. Bem gostosa. E o famoso paixote de nata aqui de Portugal. Beijo! E Azaf no prático dele todo firme, gente. Ó aqui, ó. Brócolas, feijão, tortinha. Não, não, mas é... Tá acompanhada a refeição, esse equilíbrio é igual. É equilíbrio. A gente precisa de açúcar no nosso corpo também. Pois é. Eu tô magrinho aí, ó. Tá ótimo, né? Eu tô ficando uma gostosa, né? Pois. Já é. Tá ficando mais. Verão chegando aí pra gente que mais... Oxi! E teve isso? Foi bom na perfeita agora pra nós. Vai pra frente até pra trás. Ele vai comprar o cabide dele. O cabide, né? Isso é um araná de roupa. As caixas dele. E é saborista, ó. Vamos pagar agora pra ir embora depois de três horas escolhendo esses cabide. A gente parou pra comer, sim, é verdade. Gente, não deu pra mostrar tudo, não, porque a loja não realmente é grande. E os preços são acessíveis. Eu vou comprar aqui as minhas duplicam as próximas, né? Meu quarto novo que eu vou mostrar pra vocês, que é o quarto novo. E é isso, tá tudo tão lindo. Gente, a gente vai tomar um gelado agora. Não tem no Brasil, gente. Não tem no Brasil. Pra finalizar esse vídeo maravilhoso, né? Tem que apertar, né? Chocolate. Ela me roubou, ó. É o quê? Tá vendo que ela me deu uma moeda errada? Ela me deu uma moeda de 70 cento, mas essa é mais barata, ó. Tá não. Ela me deu de baunilha, né, foda? Porque você pediu de baunilha. Porque você pediu de baunilha. Eu pedi de não pediu de chocolate, hein? A senhora é cuenda, viu? Eu pedi de chocolate ainda de baunilha, ó. Que saco. A senhora é o gelado agora. Acuenda. Algum dinheiro caiu, né? Pronto. Gelado disponível. Uma delícia. Não é do Mac, né? Mas... É melhor, né? Até, né? Me filma aí tirando. O meu, você pega essa e enfia nesse buraco. Depois, aperta. Assim. E ele levanta o foguinho. Gente, isso não tem no Brasil. Que nem aquela blogueira, chupando gelatina. Menino. Então, pessoal. Começamos no vlog de hoje. Compramos o cabide dele, hein? Cabide não, cara. Isso aqui é um arara de roupa. Arara dele. E agora vamos pra casa. Pessoal, até o próximo vídeo. Um beijo. Deixa o like, se inscrevam.